Salve rapaziada, beleza? Eu sou Rosilei Peçanha e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje estou aqui no hospital abandonado, rapaziada. Eu estou aqui com o Teus Vlog, só que o Teus Vlog está lá naquela entrada de lar do hospital e eu vim aqui no fundo. Rapaziada, e hoje a gente veio descobrir todos os mistérios que tem aqui dentro desse hospital. Agora há pouco, rapaziada, eu estava conversando aqui com o vigia. Ele fica lá na guarita lá. Uma hora eu vou pegar o depoimento para ele estar contando o que acontece aqui dentro. Agora há pouco ele falou para mim assim que ele vem fazer ronda, rapaziada. A noite aqui sozinho, ele e Deus. E os cachorrinhos dele ali, ó. E ele estava contando que parece vulto. Quando as pessoas vão tirar foto aqui dentro, aqui, ó. Que vê alguma coisa na imagem. Então aqui, ó. Aqui o negócio é tenso. E aqui o negócio é sério aqui, rapaziada. Então, a gente vai estar entrando aqui dentro. É um labirinto, seu hospital. O negócio aqui, ó. Você sabe onde que é a porta da entrada. Mas, rapaziada, a porta da... Você achar a saída daqui, ó. Meu, é terrível, terrível. E se você ainda estiver... Na hora do apavoro, sair correndo aqui, tentar achar. Você se perde e não consegue sair daqui de dentro. Então, rapaziada. Ande começar o vídeo. Se inscreva no canal. Deixe aquele like maroto. Compartilhe o vídeo com amigos, familiares, papagaio e o periquito. Compartilhe em geral, rapaziada. E eu também queria agradecer o carinho de vocês. Por comentar no vídeo. Por dar aquele apoio, tá? Que Deus venha abençoar muito vocês. Então, rapaziada. Vamos começar mais um vídeo aqui do canal. Bom, rapaziada. Estou entrando aqui, ó. E o Teus Vlog, rapaziada, está lá do outro lado. E o que o Vigia falou aqui já me deixou meio preocupado. Vou falar a verdade para vocês. Que ele vem fazer a ronda aqui, ó. Ele fica ouvindo vozes. Então, na verdade, é tenso mesmo aqui, rapaziada. Olha, rapaziada. Olha que corredor sinistro. Ó. O Teus Vlog está lá para frente, lá. Rapaziada. Meu Deus, cara. Ó. Olha só. É escuro aqui, ó. É muito escuro aqui dentro. É muito escuro. Meu Deus do céu. Olha só. Olha lá. Que Pai do céu. Olha aqui. Eu vou assustar o Teus Vlog. Eu vou assustar ele. Eu vou assustar o Teus Vlog. Amém. 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 Estou sentindo. Tô de boa Sério? Cara do céu Tô ouvindo o barulho nesse cor de Deus Ô eu tô ouvindo o barulho pra cá Ô eu tô ouvindo o barulho Pra lá? Olha lá Osle, o que lá? Parece ser um palhaço lá Osle Meu O palhaço também vai pra cá Osle Ah, vou meter bala nesse palhaço Deus, Deus Vem comigo aqui cara Vem comigo aqui, ó. Será que é o palhaço do bem? O palhaço assassino. Ô, Zilei, o palhaço assassino. Cuidado. Será que é? Olha, galera, o palhaço assassino. Será que é? Eu acho que não é, não. Ô, palhacinho. Olha ali, galera, ó. Ô, Zilei, ele vai matar nós, mano. Será? Você é bonzinho? Meu Deus do céu, gente. Ele é bravo. Rapaziada, eu achei que... Olha lá, olha lá, olha lá. Eu achei que é palhaço do bem. Eu achei que era o palhaço do bem. Ô, ô, Deus. Eu achei que era o palhaço do bem. Ele vai descer o policial. Vamos matar ele? Vamos. Vamos. Eu achei que era o palhaço do bem. Eu achei que era o palhaço do bem. Não tem palhaço do bem, não, Zilei. Ele tá por aqui, ó. Ele desceu por icrotério, Zilei. Será? Vamos ver. Rapaz. Cadê? Será que ele tá aqui? Hã? Ele desceu por icrotério, Zilei. Ele tá aqui, ó. Olha lá, ó. Olha só, rapaziada. Que bicho feio, cara. Ó. Olha, ele vai descer por icrotério, Zilei. Por que que ele quer levar nós lá? Ele quer levar nós pra baixo. Vamos descer atrás dele? Vamos. Vamos descer atrás dele? Ó. Ele quer levar nós pra... Pro matadouro, ó. Rapaziada. O escuridão que tá aqui, cara? Então, aqui é só... Cadê a minha perna? Não, eu... Não, vai. Deixa assim mesmo. Vamos assim, vamos assim. Vamos escuro mesmo. É, se eu clareio aqui, ó. Onde que ele foi? Onde que ele foi? Eu não tô aqui, mas eu tô aqui, ó. Eu acho que ele é tão... Entrou aqui. Tá aqui, Zilei. Parece que ele veio pra cá. Onde que tá? Não, onde que tá? Não, ele veio pra cá. Calma. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada também. Vai, que ideia, Zilei. Ele entrou aqui, não entrou? Ó. Eu vou entrar aqui. Você vai descer aí? Eu vou por aqui. Ele entrou aqui, não entrou? Entrou. O que que você acha? Ele tá ali, ó. Olha ele lá. Palhaço? Olha ele lá. Ele passou ali, ó. Ah, esse palhaço. Nossa, ele tá indo pro lado do microtério mesmo, Zilei. Meu Deus do céu. Olha, Zilei. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos pra cima, querido. Vamos, vamos. Vamos pra cima. Ó, rapaziada. Segurou essa parola. Essa parola está aqui. É a mais cabulosa aqui, rapaziada. Ó. Meu Deus do céu, gente. Palhaço? Fica calminha aí, hein. Ó, olha ele ali, ó. Olha ele ali, ó. Olha ali, ó. Fona um tiro nele? Opa, o Deus é louco, cara. Opa, o Deus é louco, cara. Opa, o Deus é louco, cara. Olha, olha. Puma, olha. Passou perto de mim, ó. Rapaziada, ele passou perto de mim. Rapaziada, a sala aqui, ó. É sala de muros. Sala de muros. Ó. Rapaziada. O negócio é nervoso. Ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó. O pai já se trouxe, não vai pra cá, porque ele quer alguma coisa, Rosilei. Olha lá, olha lá. Aqui, meu Deus do céu. Ele saiu aqui fora. Hã? Saiu aqui fora. Saiu aqui fora. Saiu. Rapaziada. Saiu pra fora? Ó. Olha aí, rapaziada. Olha ali, ó. Não. Meu Deus do céu. Olha isso, velho. O que que é isso, Rosilei? O que que é isso, Rosilei? Rosilei, ele vai correr atrás de nós. Será? Ele vai correr atrás de nós. Crendo, Rosilei? Eu vou dar um tiro na sua perna. Olha lá, ó. Ah, tem medo, né, palhaço? Meu Deus do céu, gente. Corre. Corre, meu pai. Corre. Ele tá vindo atrás. Deus, vamos cercar ele. Vamos cercar. Vamos cercar ele. Você tá ferrado agora, palhaço. Você tá de brincadeira comigo, hein? Vamos cercar ele agora. Ele entrou aqui, ó. Aqui, ó. É. Meu Deus do céu. Ele tá correndo, ele tá correndo. Cara, cadê ele? Essa é a pior parte do hospital, mano. Essa é a pior parte do hospital, gente. A gente tá... Pô, vamos cercar ele. Vamos cercar ele. Vai por aí, vai por aí. Cadê? Me recebeu o corte. Ele tá aqui, ó. Cuidado. 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 Meu pai do céu. Quando eu vi uma paulada. Meu Deus, gente. Dei de cara com o palhaço. Quase que eu levo uma tacada daquela... Hã? Que que foi? Ele deu uma anemia, Osileio. Hã? Ele deu uma... Meu pai. Ele deu uma anemia, Osileio. Calma. Calma, bichinho. Oi, meu Deus do céu. Calma, Nenê. Calma. 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 Eu vou atirar. Meu pai do céu. Oi, meu Deus do céu. Oi. Oi, meu Deus do céu. Vai esconder, vai esconder, vai esconder. Vai se ar. Escondi, escondi, escondi. Meu pai. Quase que ele me matou. Meu, cara. Deixa eu falar pra você. Ó. Você faz de isca. Você faz de isca que eu vou grudar ele e não encatar ele. Tá. O que que você acha? Mas aí ele tá com aquele taco cheio de aranha. Não, não. Mas dá um jeito. Hã? Você não é homem, não? Eu sou, cara, mãe. Então vamos. Então vamos. Eu vou fazer de isca, então. Cadê? Você vai na frente. Hã? Que eu vou grudar ele por trás. Tá. O pau vai comer agora, hein? Tá. Mas vê, essa parte aqui é muito sinistra. Cara, tá muito escuro aqui. Cadê? Meu. Cadê? Cadê? Eu não sei pra onde que ele foi. Eu não sei, tá muito escuro aqui. Rapaziada. Eu não tenho coragem de entrar aqui não, ó. Olha os banheiros. Vai sentar aqui. Rapaziada. Oi. Aqui tem muito banheiro. Cara do céu. Meu Deus do céu, cara. Eu sei que tá batendo aí. Ó. Ele deve tá por aqui, rapaziada. Não. E eu, hein? Ele tá pra cá, ó. 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 Ô, Deus. Você tá por aqui. Tá ali, meu Deus do céu. Ó. O palhaço deve tá por aqui, ó. O palhaço deve tá por aqui, cara. É. Ele deve tá por aqui, cara. Hã? Cara. Ele deve tá por aqui. Ele deve tá por aqui, cara. Ô. Será que ele não tá pra cá, não, nesse corredor? Hein, Deus? Será que ele tá por aqui? Meu Deus do céu, cara. Ô, rapaz do céu. Ô. Cara, eu tava mostrando lá atrás pra você. Pra ver se ele tava lá, cara. Hã? Ó. Você dá uma paulada naquela animinha ali. Já era, rapaziada. Meu Deus. Hã? Não dá uma paulada nessa aí, aqui. Hã? Vê. Meu Deus do céu, cara. É muito alto. Palhaço. Meu Deus do céu. Vou ter que pular aqui. Ai. Ai. Esconde, hein. Esconde. Fala aí, ele tá vindo. Vamos, vem, vamos. Olha só, rapaziada. Ele tá vindo, né? Vem na cabeça. Que bicho feio, cara. Osleiro, pode ver, Osleiro. Não faz nada, cara. Vai lá, Osleiro. Ele vai pegar a bola, Osleiro. Ele tá tirando sarro, cara. Ó. Isso aí é a sobração do palhaço, cara. Hã? Tadinho, Osleiro. Ó. Eu acho que ele tá só vestido de palhaço. Ai, meu Deus. Mas não pula. Mas não pula. Aí, o que você vê? Como que não vai pular daqui, meu Deus? Vai pular aqui, não é se mata. Ai, meu Deus. Vai, corre. Vem. Ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, tá coado, gente. Palhacinho. Eu tô aqui. Eu tô distraindo. Eu tô distraindo. Sai daí. Eu tô distraindo. Eu tô distraindo. Ah, rapaziada. Ó. Ó. Palhacinho. Tem que matar eu. Ai. Ai, meu Deus do céu. Fui brincar com ele, gente. Hã? Opa. Pega ele. Nossa, ele é forte. Ele é forte. Ele é forte. Sandra, espera. Ó. Agora eu vou dar onde? Quem é você? Hã? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Hã? Eu posso dar uma na cabeça dele, Osley? Quem é você? Hã? Ó, ele tá dando risada, gente. Quem é você, palhaço? Olha aqui, galera. Osley, ele não tem olho. Ó. Rapaziada, o Osley não tem olho. Ui, rapaz do céu. Ele não tem olho, Osley. Eu vou matar ele, cara. Mata ele, Osley. Não. Vou dar uma na cabeça dele, Osley. Ai. Ai, rapaziada. Meu pai do céu. Meu Deus do céu. Ô, meu Deus do céu. Você vai fazer uma... Vambora. Vambora, Osley. Vai. Ele tá vindo, rapaziada. Ó. Ô, Osley. Ele tá dando tiro na cabeça dele, Osley. O que você fez, Osley? Ah, meu Deus do céu. Ele quer você. Ah, tchau. Eu tô indo embora aí. Vamos vazar. Ui, derrubando o cordão. Aliada. Olha só. Vem pra cima de melhor, rapaziada. Olha lá, ó. Tá indo atrás do Deus. Ô, meu Deus do céu. Ó. É um palhaço assassino, gente. Ele gosta de criança. Porque aqui é um hospital, né? Aqui tinha muita criança. Assustar as crianças. Tinha muita criança internada aqui, gente. É. Agora aqui é nós, ó. Tá vendo que nós tá vindo aqui, ó. Olha lá. Ele tá falando que os amigos dele tá chegando, ó. Ah. Vamos vazar daqui, cara. Ó, rapaziada. Ele sabe que é meu nome, gente. Ó. Calma. Palhacinho. Meu Deus do céu, gente. Ó. Gente do céu. Onde que é a saída daqui? Opa, cara. Rapaziada. Tô. Tô escondido aqui, ó. Vem. Cadê? Olha ali. Olha ali. Ele tá atrás do Deus. Ele tá indo atrás do Deus, gente. Meu Deus, gente. Ó. E eu não quero nem saber de lá, não. Ô, Deus. Vem cá. Tô aqui em cima, aqui, ó. Aonde? Tô aqui. Tô aqui em cima, aqui, ó. Eu vou passar por cima de tudo aqui, ó. Vamos correr, vamos embora daqui. Olha aqui, bicho. Hã? Cara, você não falou pra mim subir. Agora eu tô ferrado, cara. Não, mas aí, o que que eu posso fazer? Você não consegue subir, não? Ah, subo com essa barriga minha, cara. Olha, rapaziada. Ele tá lindo. Meu Deus do céu, eu vou vazar aqui. Ó, o Deus tá em cima do telhado. Aí o palhaço não pega, ó. Tá aí em cima. Vem, vem, vem. Ó, rapaziada. O negócio é o seguinte. Rapaziada. O negócio é o seguinte, ó. O Deus subiu no telhado. Só como que eu tô aqui embaixo. Você acha que eu vou ficar aqui, ó? Vou nada. Ó. Já tô saindo fora aqui, ó. Rapaziada. Eu tô vazando. Eu tô vazando. Não vou ficar aqui dentro, não. Ó. Vou finalizar o vídeo por aqui. Ele que se vira. Ele tá em cima do telhado ali, ó. Então, que a coisinha ele vem. Então, ó. Até o próximo vídeo. E eu vou tá voltando aqui, ó. Mas vou vir pra geral aqui, ó. E vamos pegar esse palhaço aqui. Nós vamos amarrar ele. E nós vamos dar um corretivo nele aqui, ó. Bom. Ele falou que quando esse hospital funcionava, ele vinha atrás das criancinhas aqui que era internado. Então, agora que fechou o hospital e tal e ele morreu, ele tá assombrando aqui as pessoas que vêm aqui. Então, rapaziada, não esquece de se inscrever no canal, deixar muito like, tá? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.